Bora então, fala galera, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, começando aqui a transmissão do terceiro mapa que dá vaga aqui para as semifinais da Alienware Liga Pro Gamers Club, equipe da W7M com Yuji, Luke, Yots, Chifa e Rafa, enquanto a equipe da Nijobs com Doug, Decatenso, Kazin, Zan e Slim de volta, Guizão, boa noite. Eee, boa noite Keppão, não sei se eu faltaria não, hein, sendo bem sincero, depois de acontecer no mapa anterior, se você não acompanhou, se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, a equipe Nijobs estava perdendo por 13 a 2, estava 3 pontos de ser desclassificado aqui, e deu uma volta por cima, então agora vem para o terceiro mapa, está tudo zerado, mas o mental eu acho que carrega a favor Nijobs, Veremos a força, que também é resiliente, da W7M, depois de ter perdido desta maneira. Pesado, viu, Guizão, pesado, cara. Então, bora para o jogo, começando aqui, do lado TR, equipe da Nijobs, com 4 coletes e utilitários no Doug, ou que aí na parte do janelão, e vai rolar aí o avanço da equipe da Nijobs. Tentando buscar aí, o Rafa não encaixa a bala, os jogadores fogam esse vano, é pela liga aqui, vai ser atropelado, jogador da equipe da W7M, e vai ficando preso aqui o Yuji, enquanto aparece também, o Rafa não consegue buscar o abate, mas aqui vai tentando encaixar o HS, levou o primeiro, agora sim o D4 Tenso, o Zan já está aqui no bomb set, plantando o C4, enquanto vem chegando, a tropa da equipe da W7M, tentava agressivar aqui, o D4 Tenso, acaba sendo eliminado, pelo Tifa. Dando agora no 4x3, deu a cara ali o Zan, tomou bastante dano aqui do Hiots, vem ter o Doug também escondido, o Slim vai pegando a posição ali da parte do Nilba, enquanto os jogadores vão agressivando aqui, vai cair no crossfire, levou o primeiro, agora aqui o Doug vai vingando, o Slim também derruba mais um, agora só botando as mãos do Hiots, levou o primeiro, agora sim, é, partiu pra cima, 29 de HP, pela pala pra cima aí, jogador, e vai aqui tentando defuse, eu acho que vai dar tempo assim, Guizão, o Pistol vem pra equipe da W7M, enfim! Não! Cap, ele só tinha uma bala o Hiots, mas esse Pistol que acabou de acontecer da Needjobs, é o mesmo Pistol que a W7M faz, Capão, é o mesmo, a diferença é que eles ou dominam o janelão, ou dominam a base CT, eles tentaram dominar o janelão, mas deu ruim, mas é o mesmo Pistol, eu falo, o jogador que tá com a C4, tem que tá no, a C4, tá com o defuse, tem que tá próximo, ali a entrada, e um round perdido, quinto Pistol perdido dessa vez, por causa do defuse. 5 barra 5, a equipe da Needjobs, e W7M 0 barra 5, lembrando os tempos áureos, aí, do time do Fallen, também, daí a Pistol era uma raridade, né? Velho, o Tifa já foi abatido, o Pazinho vai saindo, aí da parte do Palácio, consegue o primeiro abate, vem procurando pela ligação, e pode encontrar agora o Yuji, faz o segundo abate dele no round, tentando a trocação de longe, usando leva a pior, ficando com 15 de HP, enquanto o Slim vai colocando a C4 no chão, o Luke agora, vai tomar pressão, passou já, acaba sendo abatido, mas tô com 4 de HP, enquanto aqui tem o Luke, vai levar um, e agora dá pra agitar, é um 3x2, passagem, agora o Dug, o DK3 também derruba, agora sobra tudo nas mãos do Rafa, já tem o Dug ali, na parte da ligação, vai mirando, pode aparecer, apareceu, perdeu o disparo, e agora vai perder no round também, e o ponto, vamos ver se vai sair alguma coisa, mas já não dá mais tempo, não tem o kit defuso, e o Rafa vai dando pista, e o ponto vai pra equipe, dá no job, e se não, 2x0. E o round começou muito tranquilo, muito fácil, com o Kazin ali, fazendo um avanço, o Mc10, duas ligações pra ele, o Luke e o Rafa, quase trouxeram de volta, o round perdido, mas nada feito, só tem um scout, próximo round, e já viu brilhar, no primeiro mapa, já viu brilhar também, no segundo mapa, quem sabe, consegue com isso, um milagre, precisaria dar uma tag, ali em todo mundo, e o resto, as pistolas, fazerem a diferença, mas é claro, que a vantagem, normalmente, é gigantesca, pra equipe da need job, pra mim, missão cumprida, seriam duas eliminações, tá bom? bora pro round, esse aqui é o carro do street fighter, só pra bater, pra amassar, tem um stack aqui, interessante, quatro jogadores, já vi, isso tá ruim, viu? dá passagem, o primeiro ser atropelado, é o Ryotsu, o Yud faz a vingança, cai no pressão, o Luke consegue, o abate, e aí, vem a tropa da equipe, a ninjovens, você já vai derrubando, o Luke Zera, que eu tipo, a pinga na sequência, aparece o Yud, derruba mais um, eu falei que isso, eu já vi da ruim, e é o que acontece, o Dug com 29 de HP, tem ainda o Rafa, com a scout, cavado na posição, enquanto o Yud vai se movimentando, vem aqui, já deixando a mira, e vai encaixar essa bala, no varado, e o ponto vai pra equipe, da W7M, vence no round, menos provável, Guizão, dois a um, não foi scout, não foi nada, foi stack, aposta, e o rush do ninjovens, pra que rushar, no segundo, já não faz muito sentido, no terceiro, então pior ainda, faz um holdzinho, manda alguém, dá uma sondada, bota uma cobertura, nesse alguém, e aí, você vai ter informação, pra trabalhar, rushou, hum, agradeceu, W7M, por um ponto, muito mais cedo, do que eles esperavam, um econômico, Doug e Decatenso, os dois jogadores armados, quero ver, onde que o Kazin, vai arremessar, andando tanto, com isso aí, arremessa, né, ia sair, que granada, que era essa, que ele tá puxando, vai chegando aqui, a QE, último, esse momentão, firebox, a Bang, funciona muito bem, consegue escapar, ainda com vida, mas aqui, o Johnny Jobs, vai adentrando, esse bomb site, chegando agora, pode conseguir o plant, e vai agressivando, aqui o Dan, mas salvo, seu companheiro, o Tifa, já derruba mais um, no meio da smoke, o Yuji agora, já vai procurando, aqui no gap da smoke, os jogadores, vão se escondendo, um pela caverna, e outro, no bomb site, o Dan está no meio do nada, acaba sendo abatido, pelo Yuji, e o último, o último vivo, é o Decatenso, tem uma K47 em mãos, a C4 está plantada, para ele, é só ir embora, ir embora, onde guardar, essa parte, esses equipamentos, que ele vai fazer, porque não tem realmente, o que ele possa fazer, então trazer para o próximo, a forma de tentar, alguma coisa, tentar um milagre, tentar um dano econômico, para esse aqui, ele seria, eliminado, vai no máximo, trocar um para um, que não teria impacto, e o que funcionou, para mim, W7M, é que quando aconteceu, a execução, o jogador, que estava avançado, ali pela caixa de fogo, ele ficou cego, aliás, ele fez uma hi, ele deu um spray, ficou cego, e recuou, então a postura tática, e a postura de fazer, trabalhar em retomada, né, é perfeita, ele não se comprometeu, sempre é necessário, que não fique ninguém, para trás, se você quiser defender, o homensite, todos defendam juntos, vamos ver aí, vamos ver aí, acerta ali, a bala, mas aqui, quem está tendo dificuldade, é o Yuji, spray, não está lá, bom não, hein, Yuji, ele vai sair, acaba sendo eliminado, pelo look, e tudo em mãos, tudo em 4, toma, essa, que palhinha, que ele acerta, para cima, ali do look, faz um 3x1, 8 de HP, e agora 0, vamos ver, passar ia morrer, é, eu estou bom, eu não tinha certeza, que ele ia passar, não, de braudinho, e fui de brava, ali do D4, pegou a C4, foi embora, cara, é que, eu não estava em 7M, nem imagina isso, e agora, com 30 segundos, Guizão, o Rafa foi guardar, foi marcar ali a B, pelo menos para essa defesa, e continuam defendendo 2, essa A, então, continua difícil, mas ninguém está vendo, a saída do palácio, se ele chegar na caixa padrão, ainda há chances, vamos lá, voltou, cara, é muito worth, tá ligado, do D4, primeiro que ele pegou, a C4 vazou, voltou, plantou ainda, pegou, ainda vai levar, mais um, vamos ver se ele ainda consegue, vai encaixando a bola, levou mais um, agora o Yuji, está com a vida em cima, é sobre fazer a finalização, o Audi sai caríssimo, para a W7M, mas o ponto é 3x2, visão, nossa, Guiapão, vamos lá, até no 3x1, ali, depois que ele denominou o look, faz tudo bem, normal, padrão, mas plantar a C4, erro número 1, mas aí, a gente poderia pensar, ok, e foram cautelosos, então, eles plantam, planta C4, dá dinheiro, mas eles vão ver, ponto A, aí vai o primeiro, perdido em Narvin, ali, passou o cara mirando no palácio, como se tivesse dado o tempo, do cara, para o palácio, aí, o Rafa foi eliminado, na trocação, sorte, conseguiu tudo, e dessa vez, o Rafa, o primeiro jogador, a pegar a kill, mas está na frente, lá no 7M, aí, Deus viu, a bison, que o Tifa comprou, viu, cara, comprou errado, ali, faltou dinheiro, para o Defuse, e para a granada, né, na base CT, tem uma, uma bison, ali, do Tifa, acontece, e aí, já passou, hein, Luke, já passou a boiada, tio, o Borzen vai tentando adentrar, ali, o Zan, acaba sendo eliminado, mas já tem o Decatence por ali, enquanto o Ryotson acaba sendo abatido, também, pelo Slim, estava bem posicionado, tem agora o Yuji, bateu na trocação no meio, conseguiu levar a melhor, para cima do Dug, enquanto o Rafa vai comendo a monotone, faz aí o avanço, e vai procurando, que bala, que ele acerta, para cima do Decatence, sobra agora apenas o Slim, dentro do Mob Sight, para tentar fazer a passagem, agora tem uma Smoke, meio esquisita aqui, vão disparar no meio do Smoke, achando aqui, que o Slim esteja amarrotado nela, esperando ela se dispersar, mas agora sim, já faz a passagem, e o Slim, vai ser pinçado, dentro do Mob Sight, abriu, levou o primeiro, mas acaba sendo eliminado, pelo Yuji, e o ponto, vai para a equipe da W7M, 4 a 2 no placar, Guizão, é, 4 a 2, o Rafa e o Yuji, os dois jogadores, que salaram esse ponto, eu só não entendi, essa defesa da D, se você puder me ajudar, me explicar, tipo, o Luke voltou, para fazer a Smoke, aquela Smoke, para quem não sabe, teoricamente, é a Smoke perfeita, ali na cozinha, só que, nesse momento, ninguém ficou olhando, quem se sai por ali, nem o jogador do Web, dá uma cravada na janela, nada, você simplesmente aposta, ok, agora, nos próximos 10 segundos, ninguém vai vir, então, então, essa foi a escolha, da W7M, muito pouco, não perderam o round, é, o momento Disney, aí, dos jogadores da B, né, da equipe da W7M, falha grotesca, aí, e agora, o Rafa, mais uma vez, busca a primeira kill, eu acho assim, pelo fato, de o D, com a Therese, ter passado livre, ali, o Zan, achou que, talvez, tivesse livre, ele desceu, assim, do nada, parou no meio do Bombissite, acabou sendo abatida pelo Luke Zera, então, é que, na verdade, quando ele fez aquela passagem, ele foi de lado pelo Luke Zera, ele estava olhando o L, ele achou que poderiam ser o setup, de dois jogadores no L, pelo menos, é isso que eu imagino, assim, com certeza, Zan, mas ele não esperava o Luke Zera, ali naquela posição, mas o errado que deu certo, no final das contas, quase deu errado, para a equipe, da W7N, agora é smoke, aqui do Yuji, quando a equipe da Nijobis, vai aí, fechando o cerco, para o Spawn B7N, que estava ali pelo meio, começa a rotação já, com quatro jogadores apenas, são dois pelo meio, e um pelo palácio, o segundo vai entrando agora, o Rafa está com a mira na caverna, vai ser na mira mesmo, tem aí uma smoke, ainda no Thug, mas não o suficiente, para fazer a famosa execução, aqui na miragem, assim, a smoke vai ser gasta, aqui na parte do jungle, vai fazer uma passagem, já vai, sobrando ali, para o Tifa, enquanto o Rafa faz a pesca, levou mais um, agora, terceiro kill dele no round, o Rafa está pescando, tudo que passa na mira dele, enquanto aqui, o Luke Zera vai abrindo, buscando o Thug, que estava no plant, agora sobra tudo em mãos, do Kazin, que ficou ali pelo jungle, e vai passar, de lado ali o Luke Zera, vai ser abatido, mas não, o Kazin conseguiu manotar, manotou nada, pondeu, não tinha mais tempo, de round também, o ponto vai para a equipe W7M, é o quinto ponto, 5x2, pesca e companhia com o Rafa, que absurdo, que está jogando, o Rafa, só essas eliminações, que ele fez nesse round, você falou, aquela da VUN, também foi fantástica, as arrastadas, o Rafa, tanto no mapa da Cache, que no lado CT, da Tren, que eu falei muito bem, e aqui, está jogando muito bem, sentimos falta dele, mas, no lado TR, lá da Tren, mais bem-vindo de volta, Rafa. Aí o Kazin, aí com a K47M do round passado, o resto de pistola, enquanto aqui, o Riot vai agressivando, né, pegando agora, tem vários jogadores ali, passou o primeiro, e a hora de escapar aqui, o Riot, tentaria um code zero ali, mas não. Na verdade, eu falaria que, tentar esse avançado, que ele fez agora, foi um risco absurdo, né, resetadas, quinto round, tudo bem, talvez eles não soubessem, que era uma meia-copra ali, mas imagina se perde essa Alp, que é bom. Ah, o prejuírio seria grande ali, porque ele era, passava em bomba 7 da B, e também aí, fornece uma armamento de graça, para a equipe da Nijobs, é um dos piores cenários possíveis aí, uma decisão um pouco até, eu diria, não viável, né, enquanto aqui, o Yuji vai, trazendo de volta o Abate, tem agora o Luke, que ela pode ser punida aqui, pelo, Decatenso, mas, já ficou difícil aí, para o Decatenso, vai tentando, escapar ainda, vai conseguindo aí, fazer a sua escalada, para o Moscow Five, e se esconder, você quase ficou ali, pela Jungle, né, está de lado aí, o Yuji vai fechar o round, ponto, vai para a equipe, da W7M, o sexto ponto, 6x2 no placar, e o Guizão, vai se distanciando, daqui da Nijobs, e o sexto ponto, na sequência, volta o round armado, mas esse aí, para a Nijobs, foi um pouco mais próximo, do que os outros, e também, com uma receita diferente, sinceramente, o combate, pelo meio, principalmente, combate rápido, no janelão, com o pezinho, que os tentadores, que vieram da ligação, quebrou a defesa, né, o Rafa, com o nuke, foram caindo, quase caiu, o Yuji, que teria azedado, para a W7M, mas parece, agora voltou, com o, smoke meio, 2 LPL caverna, 1 palácio, indicativos, de round para A, é isso aí, casinha sem granadas, tem aí o Zan, também, com o bolso cheio, vamos ver se a equipe, da Nijobs, vai descolar, alguma tática, nesse round, né, o Decatence, tentando a abertura, de Alpe, já chega aqui, o terceiro jogador, e vai ser nessa posição, Rafa, já acaba, a mira ali, na parte da caverna, o Decatence, está ali por cima, a Gaia, vai ser perfeita, na posição dele, é obrigado, se reposicionar, aí, o jogador, da equipe, da Nijobs, o complete da noite, né, agora com o Slim, de volta, podemos dizer, que aí, o complete da noite, é, o Decatence, antes tinha até o Goku, aí, e foi essencial, lembrando o clutch, que ele garantiu, lá, para a Nijobs, na recuperação da trem, então, só isso, acho que o setup, de duas Alpes, aí, com o Goku, foi bem eficiente, né, a entrada, não precisa saber, ou tentativa, ou, fake, sei lá, o que a equipe, da Nijobs, está tentando vender, por ali, mas, a rotação, não acontece, por parte da equipe, da W7M, né, converta, agora, vai passar na mira, aqui do Yots, e acaba sendo eliminado, ali, o Kazin, conta aqui, o Doug, apertando o passo, vem chegando, aqui, o Tifa, no Bob Site, mais uma vez, não consegue nenhum abate, e o Rafa, pela base, ali, já derruba, o Zan, foi, alguém, errou, o Lux, na batida, agora, aqui, o Zan, vem, na caça, e o Rafa, acaba sendo eliminado, pelo Zan, hein, no 2x2, Doug, dentro do Bomb Site, o Zan, está ali, pela base, o Zan, jogador da equipe, da W7M, vem abrindo a cautela, e ali, o Rias, por cima, agora, passou ali, o Yuji, não esperava essa posição, que o WhatsApp, sabe da posição dele, vai tentando fazer a passagem, está de alf, ali, eram 2 alfs, e aí, complica a situação da equipe, da W7M, para fazer esse retake, que são 6x3 do placar. Ah, bom, vamos lá, a tática, eu acho que é, não precisa nem falar, que a tática, não teve impacto nenhum, né, porque é um fake, que você joga 2, 3 granadas, e ninguém, nem entra, é fácil de entender, que é um fake, do outro lado, tá, mas smoke na base, não é que alguém errou, que ela bateu, não é um molotov, que tinha por ali, então, fizeram, era molotov, e depois fizeram, uma smoke, por isso que ela caiu errada, e aí, o Rafa começou a pescar, bota na conta do Zan, o Zan jogou demais, aí, com essas 4 kills, inclusive, com a inteligência, de pegar a AWP, depois, tá muito zoado, né, então, garantiu, esse terceiro pontinho, primeiro round armado, Nijobs, foi pro Zan Jobs, nesse round, vamos ver quem que leva, melhor nesse próximo round, lembrando que a economia, por parte de ambas as equipes, não tá legal, a equipe da WZM, quebrou os cofrinhos, aí, pra fazer o armado, o Rafa vence, aí, o Zan, então, o destaque do round passado, já vai ao chão, e vai trabalhar com 4, a equipe da Nijobs, se juntando, aí, pra fazer uma execução, no bomb site, da, Smoke em mãos, ali, do Dug, casinha mais à frente, novamente, ali, a posição, do Jungle, da Smoke do Jungle, e a Infinite Game, venceu, então, a equipe do Two Anos Old, e também, se garantiu, na semifinal, aí, equipe do Two Anos Old, que é a ex-enemy, né, só que o Slim, vai tentando sair, foi abatindo, ali, o Tifa, o Rafa vinga, na sequência, o Tifa não tá dando, uma, uma kill, dentro, tá sempre tomando, muita pressão, e acaba sendo eliminado, agora, no meio da Smoke, procurava, ali, o Yuji, mas, acaba tomando, bastante, tiro, o Decadence, fica com 5 de HP, o Dug, meia vida, e o Slim, inteiro, ainda, pegando aqui, a Smoke, vai fazendo, abertura, o Ryotes, ali, pela base, tem o Rafa, também, fazendo, abertura, ali, pegando aqui, a Bang, a Bang, foi ruim, mas, o Yuji, faz o abate, o Luke, vinga na sequência, já foi abatido, e agora, o último vivo, é ali o Decadence, que tá na mina do Rafa, e daí, não escapa, Luzão, ponto, para a equipe da W7M, 7acredi, consegue responder, imediatamente, até achei, que conseguiram, mais do que, poderiam conseguir, que é bom, trouxeram um round, mais próximo, a equipe, da Nijob, sofreu muito, para fazer a entrada, nesse, no site, já, tanto de eliminações, quanto de HP, mas, aí, depois, conseguiram, até de novo, trazer de volta, e quase, melhorar o round, nesse 2x1, se o Rafa eliminado, aí, poderia acabar, meia contra, né, já que teve o reset, mas, plantar na C4, então, vem aqui, round de pistolas, e vai ser na B, de novo, e setup de duas almas, aí, a gente sempre fala, que pode facilitar, comete esse round, com, contra pistolas, aí, errou a smoke, errou a smoke, agora, vai partindo, Riot Spies, na pesca do primeiro, levou o segundo, e é para calar a boca, menos da gente, né, fala que pode facilitar, o Riot Spies, vai pescar 3, né, cadê o HE, vai, levou o quarto, mas, garantiu que é pão, mas, é por isso que eu falo, muitas vezes, você precisa saber, com inteligência, muitas equipes, assim como, a própria equipe, da W7M, naquele round, do Riot Spies, no round similar, de compra da E-Jobs, foi agressivar, ele foi em busca, ali, daqui, na cozinha, se ele fosse eliminado, ali, poderia complicar, porque, é um setup, depois, difícil, de você, quebrar, porque, você está dando, uma WP, para a equipe TR, ao mesmo tempo, que, se ele é isolado, por um smoke, e a retomada, vem, ali, com as duas alpes, ele precisaria, sacar pistola, e ficaria de golpe, igual, com os tags, por isso, que ele é um perigoso, sim, para defender, mas, ele, de maneira inteligente, chegou, ali, para o mercado, e pegou duas kills, que, praticamente, selaram o round, e, depois, ainda, protegeu, o Luke Zera, no force, ele jogou muito bem, jogou, o Ryotes, foi muito bem, ali, o Luke Zera, ficou vendido, ali, contra as pistolinhas, ali, na parte do force, acabou, ser eliminado, sem buscar, uma eliminação, aliás, buscou uma, antes de morrer, o Penny Jobs, agora, pode dar, uma WP, nas mãos, do Decatenso, são quatro, a casa 47, poucos, utilitários, aí, no Zan, e o Rafa, tentando, agressivar, a parte da caverna, né, mas, agressivo, por ali, a equipe, da W7M, o Rambust, é isso? Mas, não tem ninguém, marcando, Rafa, em si, tá, tá, aí, na caverna, né, enquanto, aqui, tem o Doug, mais na frente, ali, no meio do caminho, no meio do nada, aqui, o Kazin, marcando o L, a equipe, a NJobs, vai, fazendo aqui, esse domínio, no meio, gastando bastante utilitários, estão gastando tudo no meio, e é uma opção, de onde a equipe, da W7M, nem deu combate, vamos ver agora, o Fiotis, está na Disney, eliminado, cadê o F, o Luke, está ali no Moscou, e nem avisou, tá tranquilo, está fingindo, que nada está acontecendo, passou, não vi, também, não informei, e agora, acaba sendo punido, pelo Doug, 5x3, vamos ver aqui, agora o Kazin, vai procurando, os jogadores, já deram pista, não tem, evidentemente, a intenção, nenhuma, a equipe da W7M, tentar o retake, né, Guizão, até porque o monetário, deles, está bem abalado, não está legal, muito não, então, o ponto vai ficando, para a equipe da NJobs, não, olha, num erro grotesco, ali, de comunicação, ali, bom, sair de A-B, né, é, comunicação, barra, setup, muita coisa, que é bom, porque, mesmo se a falha, na comunicação, tivesse acontecido, e o setup, não fosse esse, pô, está esbocado, o look, aí, é o momento, do Ryots, ou avança, numa posição, onde ele consiga, ter uma segurança, e continuar avançada, de AWP, ou recua, então, os dois, ali, vacilo, falta de controle, pelo meio, você precisa, mudar sua postura, mas, com certeza, ali, o look, pelo Moscow, foi pego, não sei, acho que ele, deixou ali, logado, e foi pegar uma água, vai ficar, certeza, ou deu match, no Tinder, aí, 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 não dá, aí, não dá, pra avisar, pô, match no Tinder, aí, o, primeiro, a satisfação pessoal, vamos ver agora, como é que trabalha, a equipe da New Jobs, né, pegando aqui, o DKT, sentando alguma pesca, e a WP, cravado na mira, ali, na parte do Foch, o Luke Zera, não tá, ali, nessa posição, ele tá, dentro do Bombsite, e agora, vai se mantendo safe, né, pegando aqui, debaixo, só esperando, aí, a movimentação, da equipe da New Jobs, tudo indica, que deve ser, aqui, Bombsite, da B, né, ou, ou, essa C4, vai passar, ali, pelo meio, né, dá, pra prever, mas, não faria, muito, muito, sentido, a C4, ficar, zanzando, ali, pelo meio, agora, chega, aqui, uma Smoke, o DKT, isso, vai, perdendo tempo, e, vai, ficando, apertado, aí, né, tempo, depois, Rafa, tinha, vir, ali, pra cima, do Doug, não consegue, encaixar, bala, enquanto o Luke Zena não pega informação, os jogadores estão bem próximos, ali, agora sim, a primeira passada, o Zan, já foi abatido, agora sim, vai rolar a entrada, o Rafa já vem na modificação, pra tentar buscar, já faz o abate pra cima, de Catense, hein, é, totalmente desorganizado, a equipe, Dany Joves, nesse round, Jeremias, só Deus, pra salvar esse round, não foi, não foi legal, não, Guizão, parece que ele está esperando o resultado, né, se esse time tem o esforço de mais, ou com os jogadores da B, que era o Alp, um suporte, pra pegar alguma coisa, alguma time, em cima do Luke, né, como o Riot já fez avançado, já fez equado, o Luke pulando, ou então, ali o meio em cima do Rafa, porque nem as duas investidas deu certo, e aí ficou tarde demais, uma desvantagem numérica absurda, pra tentar qualquer coisa, o Alp acabou se tornando muito tranquilo, para W7M, ou seja, próximo round aí, já vem, um pouco mais rápido, parece que era Dany Joves agora, falou, então, vamos, executar, né, essa que é a grande verdade, aí o Luke Z tá fazendo pulo de segurança, e aqui o Rafa, que já tentava várias vezes, mas aqui o Tifa não tá dando sorte, realmente, já tomou uma bala ali, o Yuji faz o abate, o Rafa vem na movimentação, aqui o Kazin consegue fazer a eliminação, no meio do Smoog, o Yuji leva mais um, e ficando agora no 3x2, começa aí a rotação dos jogadores, para esse bomb set da A, mais à frente, tem aqui o Luke, o Ducky vai procurando um espacinho aí, para tentar fazer um avanço, e sai plantar a C4, mas vai recuando, direção da caverna, parece que mudou de ideia aí, que o Dany Jobs, com esse primeiro avanço, Guizão, e agora vão tentar, dar aquele mindgame, né, exato, na verdade, eles mataram, a galera por aqui, que a C4 foi vista, os dois jogadores foram vistos, então, eles sabem que os 3 CTs, se juntaram aqui, para defender, agora, daqui uns 20, 30 segundos, os 3 CTs, não vão estar mais aqui, normalmente, vai ter 2 CTs, ou um CT, e o outro vai rotacionar, pode ser para o meio, pode ser para B, e aí, eles tem uma chance extra, de fazer a invasão, e agora, a Smoke de novo. A Smoke, aqui a posição do Luke Zé, é boa, vai levar o primeiro, consegue fazer uma bate para cima, faz aqui, o Doug abre, vinga na sequência, mas o 2X1 ainda continua, a vantagem da equipe da W7M, tem aqui o Doug, fazendo avanço, no sanduíche agora, não tem muito tempo, para perder não, o Yuji já está por ali, juntamente do Hiots, e vai fazer a abertura de AWP, vai tentar plantar na cara da sociedade, vai aparecer o primeiro, apareceu, vai tentar buscar o Hiots, consegue fazer a eliminação, mas não conta com a posição ali do Yuji, mais um calcinha C4, e vai ser abatido, e o ponto para a equipe, da W7M, um 10x4. é, ele não ia contar com o segundo, o jogador no mesmo lugar, né, Kepon, estava ali, tentou correr para cima do amiguinho, protege, a gente me protege, a ideia que eu falei, do Yuji Jobs fez sentido, quase surtiu, o que era o 3X2, acabou se tornando um X1, e aí, no clutch, mais uma vez, W7M, vem agora para o último, com a primeira metade, só que, eu vou ser bem sincero, 10x5, 11x4, não dá mais para cravar, nada, Kepon, o que normalmente, a gente falaria, pode estar resolvido, depende do pistol, mais pistol, teoricamente, N de Jobs, e mesmo assim, o placar adverso, já foi consertado uma vez, por que não fosse? Depois da tranca, não dá para garantir mais nada, chegando as bungs, molotovs, aí, também do CTS, tentando fazer o avanço, agora sim, já vai procurando, o Tifa consegue um abate, para cima do decadência, mas foi vingado, na sequência, pelo Kazin, e o Dug pode colocar C4 no chão, vai tentando plantar, o plant é exatamente aberto, enquanto aqui, o Yuji vai procurando, vai aparecendo, desapareceu, e que bala, do Rafa para cima do Zé, faz abate, faz a pesca aqui, enquanto Kazin, vai tentar fazer o pop flash, na parte da base, o CT consegue levar, dois jogadores, a vantagem, vem para a equipe, da W7M, com esse abate, para cima do Rafa, e sobra tudo em mãos, agora do Yuji, ele contra três jogadores, que vai, tomar pressão, tem que se movimentar, a responsabilidade agora, tentar, o até o último segundo, Yuji vai no primeiro abate, agora sim, vai procurando o segundo, mas não, já não tem mais tempo, e o Slim vai fechar, o round, para a equipe da New Jobs, entrada A padrão, funciona, 10 a 5, funciona, e o segundo round, que a gente pode, para mim, botar na conta, de, uma atuação individual, que não está tão bem, na partida, você pode ver, sete eliminações, aquele round, ele conseguiu um 4K, e dessa vez, quem fez isso, foi o Kazin, aquele avanço, para a base CT, com aquelas duas kills, acabaram com o round, então, a W7M, conseguiu se defender, muito bem, se a gente levar, em consideração, que dois desses 5 rounds, vieram do pistol, dois desses 5 rounds, foram, de uma atuação individual, só que o resultado, é neutro, resultado completamente aberto, se vencer o pistol, já venceu 5, aqui no confronto, 3 jobs, a partida, volta a estar, aberta, agora, se por um milagre, a W7M, vencer o pistol, pode, disparar no placar, a caminho da vitória, mas que é tão difícil, afirmar qualquer coisa, e você frisou bem, se eu falei do Zan, tem que falar do Tifa, nesse bombsite A, ele realmente, não teve sucesso, não conseguiu, fazer um bom trabalho, né Guizão, a marcação, do bombsite A, é o Tifa, dentro do bombsite, mas as posições, que ele pegou, e também, os timings, que a equipe da NJ, impôs em cima dele, acho que foi totalmente, aí, desfavorável por Tifa, e não conseguiu fazer, e isso reflete no score, 6 barra 10 aí, mesmo com a sua equipe, e fazer um 10 pontos, né, certeza, aí o Tifa, aí depois, sabe, aí, repensar um pouquinho, nos seus posicionamentos, ou, pode ser uma malé de azar mesmo, talvez, às vezes, às vezes, a posição funciona, e quando você está indo do bombsite, você depende, do auxílio de quem está fora, principalmente com fleches, e chamar atenção, então, pode ser azar ou não, mas, eu só quero a segunda metade, que começa, é isso aí, galera que está perguntando, onde tem a tabela, da Liga Pro, exatamente no site da AGC, você entra aí, em campeonatos, aí escolhe a Liga Pro, aí você tem todas as informações, partidas passadas, resultados, os grupos, e depois, aí também, os brackets, na fase final, pode acompanhar por ali, também, o Scoreboard Live, né, então, você pode, tem aí, às vezes, o time que você torce, não tem stream, não dá para fazer stream, de quatro jogos, simultâneos, né, pode acompanhar por lá, também, o andamento das partidas, beleza, aquele forte abraço, para todo mundo, que está acompanhando, um público grande, até, uma e meia da manhã, já, aí, temos, um público legal, assistindo aí, o cenário nacional, é lógico, como, um pouco da impulsão, do hype do Major, né, mas é bom, que cresce também, aqui, o interesse, pelo CS nacional, adote sua equipe, é uma essa torcida, você está assistindo, W7M, nunca assistiu, nunca, acompanhou, nenhuma dessas duas equipes, você pode acompanhar, agora, ótima equipe, essa, é a grande ideia, aí, para o cenário nacional, também, ter uma decolada, não só no, não só o Major, né, de, é feito CS, aqui no Brasil, também, é bastante praticado, e você pode, acompanhar, aí, nas, nossas transmissões, as equipes, que atuam agora, para você não ser pego de surpresa, de repente, uma equipe dessa, vai lá para fora, aí, você fala, putz, nunca assisti esses caras, os caras sempre jogaram aqui, jogaram na LAN, aqui, eu nunca fui ver, né, às vezes, rola um arrependimento, sim, cara, como eu tenho arrependimento, de não ter ido, na Max 5 Inventational, cara, em janeiro de 2016, ela, sem fazer nada, e não fui, de preguiça, aí, hoje em dia, eu penso, pô, podia ter ido assistir, né, Guizão? Com certeza, com certeza, tem que ir assim, e aproveitar, aproveitando, aí, as oportunidades, e também, aí, as lãs, é bem bacana, assistir o campeonato ao vivo, é outra experiência, também, né, Guizão? Se você, vou pegar ali, na Max 5, em São Paulo, você tem o telão, todo o sistema de som, narração, ecoando no local, os jogadores jogando no palco, tem, assim, parecido mesmo, que um campeonato internacional, é sempre bacana, e, para curiosidade, também, tiver interesse, cola lá um dia, você pode bater um papo, com esses jogadores, que estão atuando, pode bater um papo, também, com os castles, que estão por ali, e tal, fazendo narração, sempre conhecer novas pessoas, é bem legal, e, agora sim, a gente pode parar, de enrolar vocês, e vamos para o jogo, Guizão! Para o jogo, vamos para o jogo. Tem. Então, bora para o jogo, agora sim, de TR, equipe. E aí, pausa de novo. E, W7M de TR, enquanto temos aí, a Needjobs CT, 10 a 5 no placar. Lembrando aí, a todos, que a Mireja é um mapa, considerado CT. Nem tanto mais, Guizão, mudou o meta, ou como é que está? Para mim, ainda continuo com 9 a 6 CT, que é bom, mas 10 a 5, é completamente aceitável. Então, dentro da meta, Baigizão, essa partida, W7M tem uma difícil missão, que é vencer o Pistol, né? E, 5 Pistol disputado, até agora, nesse MD3, perdeu todos, né? Danny Jobs, vem levando, a melhor, para cima da W7M, nos Pistols, vamos ver se, dessa vez, consegue, pelo menos, devolver um. E aí, ficaria bem favorável, já o confronto. Esse lado TR deles, está, realmente, em dia. E é um bom mapa, da W7M, né? Vale a pena frisar isso. A Mireja é um dos melhores mapas, da equipe da W7M. Danny Jobs, a gente não dá para saber, né? Vamos ver. O jogador no pezinho aqui, o Casinho levou o primeiro, mas, pode ser um trocado na sequência, vai aparecer o Tiff agora, para tentar buscar esse jogador de volta, mas, encontra dois jogadores ainda, por ali, o está aqui no bom, o bombsite da B, era aí, o plano da equipe da Danny Jobs, enquanto aqui, tem o Slim, para tentar, buscar um abate, mas, ficar no 4x4 mesmo, para tentar trazer de volta, o Slim vai fazendo avanço, tentando buscar, dentro do bombsite, alguma kill, mas, até agora, os jogadores, estão fazendo stack, aqui na parte do jungle, Está esperando aqui, o Yuji, confira aí nas costas, chega aqui a Bang, vai rolar o avanço, da equipe da Danny Jobs, já cai ali o Rafa, balinha do Slim, para cima dele, enquanto aqui, o Yuji, também abatido, o Hiotsu, leva um, mas, foi tocar na sequência, e, mais uma vez, o pistol, é da equipe da Danny Jobs, 6 barra 6, 6 pistons vencidos, eu achei que dessa vez, era W7M, lembra que eu falei, que o pistol, era igualzinho, a única diferença, que W7M, por faz a invasão, ali pela ligação, eles colocam, o jogador, pelo L, que é justamente, para não deixar, o jogador CT, do L, dar combate nessa ligação, só que depois, aquele amontoado, de TR, dentro da janela, do janelão, não funcionou, eles até, tentaram, dar combate, pela base do CT, mas, acabaram desistindo, e realmente, não é a praia, da W7M, não deu bom, uma vez, passou perto, acho que é a primeira vez, que passou mais perto, de eles vencerem, foi o primeiro pistol, aqui, que conseguiu, eliminar todo mundo, faltou milissegundos, para o jogador, da equipe da W7M, defusar a C4, agora o Zan, vai procurando, encontra, a balinha tensa, ali para cima do Rafa, cai a C4, da equipe da W7M, com o Bomb Plant, a compra de coletes, por parte da equipe, da W7M, não foi feita, o próximo round, vai ser um armado, de AK-47, e agora, tem aqui, o Decatenso, tentando buscar, o abate, o Casi já começa a rotação, o que leva a melhor, apareceu ali, o Tifa, abatido, o Decatenso, ainda vai, puxar o relogio, mas agora, o Yudi, vai tomar, essa pressão, e acaba sendo eliminado, ponto para a equipe da Nijobs, 7º ponto, e agora, vem o primeiro armado, Guizão. É, eles queriam, com certeza, plantar C4, não conseguiam, então, 18º round, terceiro, dessa primeira, essa segunda metade, primeiro round armado, da equipe, W7M, e manutenção, da Nijobs, novamente, que é bom, faz o upgrade, ali, o Decatenso, mas, a 1p, principalmente, o MP9, quero saber, como que o Dug, vai utilizar, tem alguma, alguns setups possíveis, né, mas, o Dug é o jogador, do bom, você está bem, a gente coloca isso, na mão do Fer, e fica bem fácil, de saber, o que ele vai fazer, ele vai rushar, né, mas, aí, não tem o Fer, na partida, o Dug, agora, vai ter que fazer, o retake, com essa MP9, pode procurar, e vai encontrando, e vai conseguindo, abate, para cima, ali, do Yuji, deixando agora, no 2x2, Luke, Zera, e, Hiots, ainda vivos, agora, só esperando, aí, o avanço da equipe, da Nijobs, a CT, não, está totalmente, limpa, mas, os dois jogadores, da equipe, da Nijobs, vem avançando, ali, pela ligação, chegando, agora, tenta a trocação, o Hiots, levou ali, o Dug, chegou a Smog, agora, o Luke, vai, bangando, para cima, não conseguiu, acertar, bala, mas, aqui, o Kazin, já vai dando, tá o que, na C4, o Luke, Zera, vai ser comentado, para buscar, a última, bate, e o ponto, vai para a equipe, da WCTM, vence, o primeiro armado, Gizão, 11x7, que round, do Luke, Zera, do Hiots, mas, principalmente, o que fizeram, com essas 3 kills, garantindo, o round importantíssimo, lembrando, que o comeback, early jobs, começou justamente assim, perdeu o primeiro armado, o segundo armado, o terceiro armado, todos os armados, praticamente, então, responde, logo de cara, e você pode ver, que isso faz, o banco da early jobs, tem que forçar tudo, não tem alpe, inclusive, não tem nada, no Tega Tenso, que vem apenas, de CZ, não tem defuse kit, é a chance, da WCTM, mais fácil, pontuar, quebrar a economia, e disparar no placar. seria o 12º ponto, né, com, rounds econômicos, para começar, a zedar um pouquinho, para a equipe, da new jobs. E o Doug, vai só aguardando, o bombsite tab, é o setor de marcação dele, enquanto que o Riots, que é o jogador, para, supostamente, incomodar um pouco, mais o jogador, mas está bem recuado, aí do Riots, vai começando a se movimentar, agora, com 1 minuto e 12, vem aí, para tentar o domínio, do caminho de rato, né, pelo meio, a equipe da W7M, vai aí, tentando agressivar, vai gastando bastante utilitários, também, a equipe da W7M, para tentar, né, fazer alguma coisa, ali pelo meio, vamos para lá, câmera, vamos para lá, a Disney, gostou do Doug, a câmera, o Yud já está pronto, agora a bug, vai ser perfeita, mas não, ele não insistiu, quando vai passando, no meio da smoke, aqui, o Zan já foi punido, e agora, assim, a equipe da W7M, vai adentrando, esse mundo, tem o jogador, pela base, aqui, tem o Slim, mas aqui, o Luxiano, acaba sendo eliminado, o Rafa, faz a pesca de volta, agora, com 3 jogadores, o Kazin, vai aí, na movimentação, enquanto o Doug, vai tentar, passar ali, para a parte do janelão, tem o Rafa, já colocando, a C4 no chão, acaba não encaixando a bala, e o Slim, passou na mira, e, olha, se abatiu, o Yud, também, busca o dele, vai ficando agora, somente o Kazin, que vai ao chão, pelo Tifa, e o ponto, vai para a equipe da W7M, 12x7, pede pausa, para tudo, a Nid Jobs, é, porque, é um momento crítico, a gente falou desse momento, chegar, a economia, erra onde econômico, é, provavelmente, o 13º round da W7M, caso, eles não caíram na mesma armadilha, que caiu, a Nid Jobs, e o posicionamento, o pós-plaint da W7M, dessa vez, foi muito forte, com o jogador no janelão, o jogador ali na ligação, participando a combate no jungle, e o jogador no palácio, então, eram posições que eles poderiam fazer, meio que o gol cruzado, não conseguiu, sobreviver a isso, de Jobs, e agora, vamos ver, qual será a lida, e agora sim, como eu falei tanto, daquela MAC10, e ela surgiu, pelo menos, no 20º round, da 3ª partida, do 3º mapa, nas mãos ali, do Luke, né, o que será aí, quem sabe, vai fazer o papel, aí, da sonda, investigadora, né, ou daquela, daquela isca, né, você joga a isca, espera aí, os jogadores morderem, quem sabe, conseguir aí, uns a base, fazer uma graninha, também, é importante, pro Luke, né, é melhor que esse round aí, com a compra, da equipe da New Jobs, apenas uma pz de 50, no decadência, essa ali, todo mundo, de USP, e P2000, aí vai aquela pergunta, USP ou P2000, Guizão, a gente vai dizer que é USP, né, é gosto, Capão, é gosto, posicionamento, mas você não escolhe, muito posicionamento, assim, por gosto, não pode falar, que tem melhor ou pior, né, ou, falem, por exemplo, que joga de P2000, não, não, são bem parecidas, né, olha aqui, o Kizera, vai ter um pouquinho, de trabalho, mas consegue, dois abates, ali, pelo bomb site da P, pelo menos, ainda tem, hoje, tentando, fazer a trocação, já tem, quem consegue, buscar o abate, pra cima dos Lins, agora sim, o Zan, foi derrubado, e tudo das mãos, do decadência, com uma P250, irmãos, minuto e dez, pode pegar alguém, desprevenido, vai na movimentação, aqui também, o Tifa, já vão, todo mundo fechando, para o bomb site da P, e agora, vai ser eliminado, pelo Yuji, pelas costas, e o ponto, para a equipe da WCM, é um 13 a 7, não, e ela, a McTex, três kills, para o Luke, ficou bilionário, não teve risco, os décimo terceiro ponto, e se perder, esse round, ele job, provavelmente, o último round, armado completo, da equipe, que fez, um comeback sensacional, no mapa anterior, e vai precisar, de um parecido, menor do que o anterior, mas, de novo, comeback, mais confiante, no TR, da equipe da WCM, pelo menos, né, na train, estava bem travado, eu acho que, muito mecanizado, enquanto aqui, o Slim e o Decatenso, vão fazer um trabalho, e o Riot, vai fazer uma passagem, para tentar procurar, e vai encontrar, a bala, para cima do Zan, enquanto o Rafa, faz a pesca, agora sim, pode partir, para cima, vai encontrar, o Decatenso, faz o abate, a equipe da WCM, elimina todo mundo, nesse bomb site, da A, enquanto o Rafa, pode tomar, e a pressão, do jogador da equipe, da Nijobs, o Kazin, vem bem bem, para tentar, buscar aqui, a parte da ligação, chegou atirando, o Rafa, vai, ficando vendido, por ali, acaba sendo eliminado, sobra aí, o Tifa e o Riot, ainda, o Tifa vai, ficando, para plantar, C4, demorou um pouquinho, mas agora, é só, esperar o Kazin, vir, e a Bang, para aparecer ali, o Riot, já fez a volta, a segunda Bang, e a segunda Bang, também funciona, vamos ver agora, o Kazin, vai antecipar smoke, mas, não contava com o Riot, e o ponto, vai para a equipe, da WCM, 14x7, dobro score, da equipe da Nijobs, e não só isso, o problema, é o dinheiro, que eu falei, agora, a decisão da Nijobs, lutar contra a prorrogação, ou tentar vencer, um triplo regulamentar, é, situação delicadíssima, eles não estão, conseguindo mais, defender, eles, que ver, os rifles, da WCM, e nada demais, que a Pão, estão fazendo simples, aí na A, e parece que, de novo, vai ser por lá, falando, multado, igual a uma anta, mas, beleza, agora, esse round aí, a Kibirani Jobs, com apenas, pistolinhas, CC e colete, para dois jogadores, tem aí, o DK3 colete, o Luxeira, já pronto, enquanto aqui, o String, tem que dar, o Zan, também, acaba sendo abatido, na sequência, pelo Luxeira, e libera, esse bomb, e, o Zan, e, a gente, mais a frente, ali, para marcar, a partir do Jungle, vai, em busca da Kill, para cima, do Dekra Tenso, enquanto, o Kazin, consegue vencer, o Luxeira, mas, ainda, no 4x2, a coisa está estupada, hein, e aí, olha o estrago, levou o primeiro, levou o segundo, aqui o Kazin, e dá para acreditar no round, tem que acelerar, o Rafa já vem na rotação, para, quem sabe, garantir aí, o Defuse, o Yud, já foi abatido, o que que acontece, W7M, deu, o toque, você gosta, o Rafa vai, chegar pela caverna, vai, conseguiu o abate, mas, todo mundo ao chão, Guizão, ninguém se salva, do W7M, ponto, para a equipe, da W7M, 15x7, 8 match points, agora, 8 match points, que é bom, mas, como aconteceu, esse round, aí, como o Kazin, conseguiu, essas 3 kills, e quase, eles perderam, um round, que era, absolutamente, ganho, né, mas, enfim, garantiram, ali, mais um pontinho, o lado positivo, para a Nijobs, é que, se eles vencerem, um round, no próximo, já não tem, tanta grana, W7M, 2, aí, acaba, geral, mas, mesmo assim, do jeito, que está, esse lado, TR, tão simples, funcionando, não dá, para saber, mais nada, né, que é bom, essa é a grande, realidade, tá suando, da W7M, para ganhar, Nijobs, né, as favoritas, aí, ao lado, de Zúria, legal ver, também, a Infinite Game, né, subiu, dois meses, passado, teve, aí, tá tendo, uma, ascensão, legal, dessa vez, aí, chega, para os playoffs, consegue, ficar, nas semifinais, né, então, entre, aí, as, as, equipes, que, já, estão, um pouco, mais, tradicionais, no cenário, uma novata, né, vai, ter, aí, as, semifinais, vão rolar, aí, amanhã, a narração, aí, do, XRM, né, minuto e trinta, restante de round, vamos ver se a W7M consegue encaixar e fechar já nesse primeiro, são duas WPs por parte da equipe da Nijobs, enquanto o Tifa aí vai fazendo o trabalho, pelo menos tem aí o Luke Zero aqui, vai lurkeando esse bomb site da B, é um mapa que lurkear é um pouco difícil, tem tantos backpacks, para você trabalhar ativamente como um lurker, para ver as entradas em bomb site, e agora, o Tifa já faz a pesca para cima ali do Tifa, então sai na frente aí, que vira Nijobs, e fazendo uns pulinhos, vamos ver aí, que vira a W7M, 40 segundos restante, para fazer a entrada desse bomb site da B, e o Dug, já deixando aqui a Montalve, dentro do bomb site quase já foi eliminado, agora o Dug vai tentar aparecer, para tentar buscar, pegou o Alp, mas acaba sendo eliminado pelo Riots, um 3x3, para colocar esse quadro no chão, Montalve foi cumprida, vai tentando trocação, os jogadores vão tentando sair ali do mercado, enquanto a câmera gostou do Dug, muda a câmera, é isso aí, o Yuji, estou esperando ali o DKT sair da parte do mercado, enquanto aí o Zan já foi abatido, o DKT isso vinga na sequência, ficando agora num 2x2, enquanto sendo plantado nos últimos segundos, enquanto o Riots dá cobertura, e o Riots vai fechar o round, e o ponto vai para a equipe da W7M, Guizão, e a câmera ficou legal aí, não? Olha, está rodando mais, aí sim, só mostrou a inlocking bot, ali no finalzinho, que é bom, depois de 4 horas, praticamente, do stream, temos o vencedor, W7M soou muito mais, do que a gente podia imaginar, principalmente, o segundo mapa, sinceramente, eles precisam rever, o que aconteceu, para não deixar mais acontecer isso, né? O cenário, ficou preocupante, a gente falava do favoritismo, W7M, mapa de escolha, a equipe adversária, com dois combates, primeira metade, 13 a 2, e tomar um comeback, é algo, preocupante, é algo que eles precisam entender, o que aconteceu, e tentar consertar, o resto dos dois mapas, eu acho que, muito padrão, muito bem jogado, pela equipe W7M, que segue adiante, para a série final, amanhã. É isso aí, então,